Eu sou um passageiro, eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros Eu vejo estrelas saírem do céu É um faro vazio do céu Mas essa noite tudo soa também Entre no meu carro Nós vamos voltar E veremos passageiros da noite E veremos a cidade e pratos E tudo isso é meu e o seu Tudo isso é meu e o seu Então vamos voltar, 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 voltar Olha o passageiro Como, como ele roda Olha o passageiro E roda sem parar E ele olha pela janela E o que ele vê E ele vê sinais do céu E ele vê as estrelas que saem E ele vê a cidade e trapuz E ele vê o caminho do mar E tudo isso é feito aqui em você Tudo isso é feito aqui em você E tudo isso é feito aqui em você Então vamos encontrar E não vamos voltar E vem que eu vou Música 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 Rode passageiro Rode sem parar Eu sou passageiro Eu rodo sem parar Música 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 Música